Tuyuyu é farmacologista e educadora e foi a única chinesa a ganhar um prêmio Nobel. Ela foi a responsável pela descoberta da artemizinina, o fármaco usado para tratar a malária. Pode-se dizer assim que Tuyuyu salvou milhões de vidas mundo afora. Ela nasceu, estudou e desenvolveu toda a sua pesquisa exclusivamente na China. Quando jovem, uma tuberculose fez com que Tuyuyu precisasse interromper temporariamente o ensino médio. Mas também deu uma provocada nela para que ela começasse a sonhar em trabalhar na área de saúde. Na década de 1950, ela estudou farmácia na Universidade de Pequim e passou a desenvolver seu trabalho na próxima década dos anos 60 a 70, durante a Revolução Cultural Chinesa. Os intelectuais e cientistas eram tidos como inimigos do governo maoísta, pertencentes ao Stinking Old Ninth, nove categorias desconsideradas pelas autoridades, que eram os espiões, os traidores, um ou outro capitalista sobrevivente e os intelectuais. Esses estavam neste grupo. Tuyuyu ainda assim começou a sua carreira pesquisando esquistossomose, que é aquela doença popularmente conhecida como barriga d'água, porque dá aquele barrigão assim, né? No final dos anos 60, a malária era uma das principais causas de morte nas províncias chinesas. Cientistas do mundo inteiro analisavam e pesquisavam possíveis curas para a doença, quando Tuyuyu, aos 39 anos de idade, teve a ideia de procurar as respostas para o problema na medicina tradicional chinesa, que sempre reconheceu a importância das ervas e das plantas medicinais. Em 71, ela e seu time testaram mais de 2 mil receitas tradicionais e produziram 380 extratos de mais de 200 ervas medicinais. Da planta Artemisia anua, Tuyuyu sintetizou a Artemisina, que é, até hoje, o medicamento mais eficaz contra a malária. Essa descoberta salvou milhões de vidas, especialmente em países em desenvolvimento. Vale lembrar que, em 2012, uma epidemia de malária contaminou 207 milhões de pessoas e matou entre 473 mil e 789 mil pessoas, na maioria crianças africanas. Pela descoberta da Artemisina e o tratamento da malária, Tuyuyu foi laureada com o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2015, sendo a única chinesa a ter ganho o prêmio.